Galera, galera, finalmente terminamos aqui os nossos fardos. E aí, Steli, bora, mano, bora trabalhar, Alminho? E aí, meu mano? Cara, só bora, véi. Ainda bem que não é terminou esse trem, que eu não tava aguentando mais ver grama na minha frente, véi. É, nem eu. Rapaziada, a gente terminou de fazer todas as nossas fardas de grama aqui. E, rapaz, do céu, mas tem fardo aqui, hein, Steli? Vai tá ferrado, hein, mano? E aí, meu mano? Cara, tem muito feno aí, hein, mano? Corrigindo-se, isso aqui é fardo de feno, cara. Pensa num trem louco. 4 mil litros, cara. Fardo de feno? Mas não é de grama, isso aqui é de grama, mano. Não, isso aqui é feno, pô. Lembra que o neve virou? Aí fica feno. Ah, é verdade, é. Na verdade, fica uma grama seca, né, mano? Mas tanto faz. Eu conheço como isso aí. Mas, galera, então a gente vai ter que fazer o seguinte, então, Steli. A gente não tem esses maquinários aí, a gente vai ter que alugar, mano. Vou comprar, sei lá. Então, meu mano, eu sei que bastante gente vai perguntar por que a gente não vai pegar com o trator, com o garfo, alguma coisa. Mas, galera, se vocês olhar pra baixo aqui, Renan, tem fardo que cê tá doido, véi. Não tem nem como cê contar, mano. Então, não tem jeito, véi. Não tem jeito sem se alugar aquelas que é... Aquelas coletoras, né, mano? Automático, véi. É a autoloader que fala, né? É mais ou menos isso, né, galera? Não é meio que um autoloader, mas ela é mecanizada, né, Renan? Não é aquela que teleporta. Ela é mecanizadinha, bonitinha. Ô, Steli, vamos fazer o seguinte, então, mano. Bora lá buscar isso aí, então, pra gente agilizar o serviço aqui, porque tem muito que a gente ficar tá aqui, hein, mano? Então, meu mano, só bora lá, véi. Eu acho que não tem nada pra gente devolver, né, que eu acho que a gente vai ter que utilizar tudo. Porque, Renan, depois que fazer esse negócio do feno, a gente vai ter que fazer ele colhendo grama normal, sem ser virada. E depois a gente vai ter que usar os equipamentos pra fazer silagem também, véi. Então tem muita coisa pra vir aí, mano. É, então tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas tem um porém, mano. Será que o John Deere vai conseguir arrastar aqui lá, véi? Cara, não sei, mano. A gente vai ter que tentar. E se eu não conseguir, ele praticamente vai ter que conseguir. Só que uma coisa que fica na minha cabeça, Renan, é se por causa dos dois trator tá filipado, você não vai atrapalhar recolher esse negócio aí, véi. Verdadinho, mano. A gente não pensou, véi. Será que não vai atrapalhar, mano? Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos se bandear lá pra loja, levar esses trator pra loja. E esses equipamentos a gente deixa num cantinho da fazenda ali, né, claro, pra não ficar jogado aqui. E a gente compra um só, tá ligado? Aí se o caso der certo em um trator, a gente compra pro outro. Sim, beleza, então, mano. Ou no caso também, mano, se a gente vier de onde eu não vou aguentar, a gente pega aquele pequenininho lá, mano. Qual você fala? Mano, porque tem, tipo, tem um último lá. Não é esse que você tá falando de pegar? Não, a carretinha que pega esse fardo aí. Ele tem uma só. Ah, que rima. Eu achei que você tá falando daquele último lá, que eu achei que ele servia pra isso também, entendeu? Qual o último, você fala? Eu não cheguei a ver. Depois, na hora que chega ali, sim, vou ver. Mas acho que não tem nenhum, né? Da categoria de fardos. Dá uma olhadinha lá. Aham, vamos dar uma olhada. Mas eu acho que eu sei qual que você tá falando, mas aquele lá você tem que pegar com o trator, tá, Renan? Tem que pegar com o garfo e colocar lá em cima. Ah, então, pra mãe não serve isso aí, galera. Pra mãe já não serve, então a gente vai ter que pegar com o garfo lá mesmo. Ah, é muito fardo, como eu falei pra você, né, mano? Não tem nem condição, Renan. Você tá doido, velho? Tem, é fardo demais. Não vai ficar até amanhã fazer isso aí. A galera deixou bastante comentários aí na discussão dos vídeos, falando o tanto que ia dar. Ah, mano, a gente comentou 20, 25. Eu falei, caramba, rapaziada. De viagem, você fala, né? Caraca, mano. Vai ser bastante, galera. Outra coisa também, sério. Falei os comentários, eu só não respondi porque me deu tempo. Mas tem um inscrito nosso que comentou. Por que a gente não tá com jeito num de um dia desse e pega um tratorzinho melhor, mano? Ah, mais pra frente a gente vê se a gente troca pelo menos um desse aí, né? Mas vamos comprar os equipamentos que a gente precisa primeiro dos animais, né, mano? Aí depois a gente vê o que a gente faz. Ó, eu já deixei ali. Será que vai ter lugar pra deixar isso aqui aí, mano? Cara, vai sim. Coloca ele mais ou menos na frente do negócio do Valmet aí, ó, do Valmeton. Não sei lá. Coloca o que é canto aí. Deixa eu ver, mano. Eu acho que eu vou pôr ele aqui, ó. É pôr isso? Vou só acionar ele aqui dentro. Mano, eu tô dando uma olhada nesse barracão aqui, véi. Ou a gente pode descarregar aqui dentro desse barracão, como você falou. Ou pode colocar lá do lado do Palheiro, como eu falei, né? Mas eu acho que dentro do barracão vai ser melhor por causa de que vai tá coberto, não chove, né? Caramba, mano. Eu já tô como, galera? Eu tô na Havaiana. Caraca, o que você tá perguntando aí, véi? Tô manobrando aqui, eu tô errando tudo. Você tá doida, minha? Nossa, vai bater. Quase, galera, que bateu no peso. Opa, é que é motorista. Respeita a nós aqui. Mas então é isso aí, cara. Bora se mandear lá pra longe e ver o que a gente faz, né? Bora lá. E, galera, a gente, como vocês podem ver aí, a gente tá fazendo esse videozinho também com webcam. Pra quem não viu, às 11h30 aí, eu não sei que horário que esse video vai sair. Ou o outro lá. Mas eu também fiz com webcam pra eu tá testando aí, galera. Como muita gente me pede... Pô, mas vai doer a testa? Ei, rapaziada, chegou, já começou. Meu Deus do céu. Ué, eu não resisto, galera. Eu tenho que perguntar pra ele, mano. Tava começando, galera. Tava muito bem demais na passada. Pra ele não mandar essas piadas tipo o Renan, tá ligado? Tava muito demorado. Pô, louco, mano. Como é essa piada tipo o Renan? A galera vai entender. Eita, meu, o que que é isso, velho? Ô, mas o que que é isso aí, ô, meu? Deixa a árvore aí, caramba. Eu tava olhando pra trás, velho. Pra ver onde você tava, eu fui de frente com a árvore, mano. Meu pai, velho. Sorte que o Tratornê é nosso. Mas eu vou contar, viu, galera. Já começou barbeirando, já. Já que ele foi lá no barzinho, lá, usando a visita, né, mano? Vai pensando se aquele grau lá saiu da mente, hein, mano. Acho que tá aqui ainda. Eita, velha. Rapaziada, o duro do dia a dia é isso, mano. Não passa de 43, viu? E o Maceio tá indo como, tendo que nem o foguete pra lá, mano. É, o Maceiozão, ele pega 53 por hora. Pega 10 a mais, né? Parece que é pouquinho, mas dá uma diferencinha, galera. Mano, ainda bem que a gente tá com 488 mil ali. Aliás, a gente tem que trazer o... O... 1620 também pra sede, mano. Caraca. Verdade, a gente tá esquecendo dele. Olha pra esquerda aí. Você sabe que plantação que é isso aí, velho? Parece que perdeu, mano. Não, acho que ela tá meio que nova ainda, mano. Eu não sei o que que é. Pera aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ela já descobre agora. Ahn... Gerasol. Hã? Gerasol, caraca. Sério? Gerasol, mano. Tá aparecendo? Não é nada. Tá, Gerasol, ali, mano. Mas tá escrito embaixo. Colhidos. Ah, verdade. Então tá colhido. Mano, será que fica esse estoquinho aqui, velho? Ah, vai ficar, né? O cara deve cortar mais alto, certo? Ah, entendi. Mas é isso aí. Mano, vamos lá buscar isso aí, porque até a gente chegar lá, acho que já deu tempo de acabar o diesel do trator, mas a gente chegou lá ainda. Então, eu cheguei na loja aqui agora, velho. Vou conversar com o dono da loja aqui, ó. E já vou pedir aquele implemento pra gente fazer o teste. Mas, cara, eu tô com medo do pneu filipado atrapalhar, velho. Você acha que vai atrapalhar, mano? Cara, se atrapalhar, mano, o único trator que a gente tem pra fazer esse serviço aí é o Valmet. Dá, mano? O Valmetão? Mano, aí complicou bastante, hein, mano? É, cara, acabei de olhar aqui a última carretinha que você falou, né? Ela é a carretinha de carregar manual, né? Autoloader, não. Autoloader, não? Tá, eu já peguei uma aqui. Deixa eu aproveitar que eu já tô na frente e já vou fazer o teste ali, né, galera? Já com o Maceizão ele é maior, né, manos? Mano, se eu não tô enganado, galera, eu acho que tem uma carreta que ela é um mod. Que ela pega esse senão, hein, velho? É, tem que dar uma olhadinha, né, mano? Deixa eu colocar a posição de serviço. Eita! Caramba! Você viu isso? Renan, eu vou te falar pra você aí, cara. Vai dar pra pegar, mas... Vai dar um trabalhinho, viu, mano? Olha ali pra você ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Eita, pega. Sabe o que você pode fazer, Renan? No caso, eu vou ter que ralar mais um pouquinho, tá ligado? Mas eu sei se você pode chegar lá na fazenda, ou talvez aqui. Deixa eu ver se aqui tem uma oficina, cara. Tem oficina aí pra não trocar o pneu? Não é possível que não tenha oficina aqui. Você podia colocar o pneu largo nele, né, por enquanto. Será que aqui é dentro? Acho que não tem, mano. Acho que a gente vai ter que comprar lá na sede mesmo, Renan. Na nossa caixa de ferramenta. Mas qualquer coisa você faz esse negócio lá, velho. Agora eu, como trator é alugado, a não ser que eu pegue o outro John Deere. É, aí também, né, mano? Você já comprou isso aí? O que você fez, mano? Não, aluguei. Aluguei, já que a gente não vai... Não sei se a gente vai precisar direto dele, né? Apesar que sim, a gente vai fazer fardo de selagem depois. É, a gente vai ter que mexer bastante com os animais. Apesar, galera, que a gente tem muito fardo lá. Então, que lá vai dar pra um bom tempo. A gente não vai precisar fazer fardo por um bom tempo, mano. É, fez uma vez ali. Eu acho que era... Que GG, né, mano? Acho que cabo. Pô, não tá conseguindo engatar, não? Não, mano. É que deu uma travadinha aqui, mano. Deu uma enroscada e travou de novo, mano. Eita, nós. Eu não sei o que deu, não, mano. Não sei se você quer pegar fogo. Você tava dando um récord trator. Eu achei que você ia chegar lá no lado da cerca, lá, oi. Caramba, mas assim, já? Caraca, mano. Vambora, então. Falta tomar cuidado aqui com esses carinha aqui, mano. Porque o último aqui quase que eu passei por cima, mano. Na verdade, ele entrou na minha frente. E eu quase bati atrás de você aqui. Mano, eles vão respeitar, ó. Ô, ô, ô. O que que é isso, mano? O que que é isso? Cara, eu não vou nem falar nada, velho. Vocês viram esse empregado, galerinha? Meu Deus, velho. Que que foi isso, mano? Não, você viu, né? Que eu, tipo, no dia seta, o cara, ao invés de esperar um entrar, ah, não, ele virou. Olha, olha o outro, olha o outro. Ele passou reto? Como é que foi? Eu nem lembro, velho. Não, mano. Tipo, eu passei na frente dele. Eu ia entrar e ele continuou passando por cima de mim, mano. Virando, tá ligado? Caraca, que nerdinha, velho. O Renan e os NPC é amor eterno, né, Renan? Claro, não tem como não, galera. Aonde que a gente vai, mano? Aonde que a gente vai? Lá no Fortaleza também, cara, os NPC andam encrencando que sei lá, né, Renan? Tava complicado. Ah, os NPC gostam de mim, né, galera? Vai fazer o quê, né? Agora, não sei se é o Renan que é barbeiro ou se é os NPC, né, galerinha? Aí eu já não tenho certeza, mas, mano, agora eu tô indeciso por onde que eu vou. Acho que eu vou reto aqui, mano. Vou retão aqui e já era, mano. É, eu também vou retão, viu, mano? Vou pegar aqui, porque já com uma sensação tem força e encosta por lá daí que eu tô passando. Então se eu ficar na frente eu passo por cima. Não dá trabalho não, homem, não dá trabalho não. Isso também tá complicado hoje, galera. Tô nada, tô nada. Agora é a hora que o Jandir fica pra trás e paga de força. Olha lá, olha lá. De uma azezão só vai, hein? Olha isso, mano. Caindo com a carretinha vazia. Sério, não sei também te falar, mano, mas isso aqui não vai dar conta, não. Você fala pra puxar os fardos? Não vai dar conta. Tentei dando pra subir na 10 e que vazio, mano. Não tem fardo nenhum. Bom, mano, o único jeito de tentar fazer o serviço com ele é tentar pegar os fardos pela lateral, tá ligado? Você não precisar subir. É, mano. Isso daí sim, mano. Mas eu falo que se for pra subir lá não sobe, velho. Com certeza. É, a hora que você tiver que levar os negócios pra cima aí vai enrolar, mano. Aí é verdade. Vai, mano. Vocês viram, galera? O tratão se mata com o suco ali vazio, mano. Imagina que isso aqui estiver cheio de fardo, velho. Não vai subir, não. É, vai complicar um pouquinho, mano. Mas é o que a gente tem. A gente vai ter que dar um jeito por enquanto. Não sei como, mas vai ter que dar. Fazer o que, né? Fazer o que, né? Vamos se virar, né? Por enquanto. A hora a gente tem isso aqui, tem que se virar com o que tem. E bom, eu tô chegando aqui na fazenda já, velho. Não sei se eu vou tentar ir com massa, hein. Sei lá o que eu vou fazer, mano. Eu vou tentar pegar com ele, velho. Se eu ver que não der certo, aí eu vou e troco pelo John Deere lá. Será que... Mas você vai comprar um negócio aí na série aí pra não trocar o pneu? Então, meu mano, eu tenho que olhar aqui se eu coloquei oficina. Deixa eu ver aqui. Pra nós ter certeza. Tá com mod no caso, né? Tá sim, tá sim. Agora deixa eu só escolher um lugarzinho legal. Eu acho que o mais top seria perto da rampa lá, não é? Acho que sim, mano. Seria bacana lá. Coloquei perto da rampa do ladinho ali. Eu acho que você vai ver aqui. Do lado da casa. Acho que ficou top. Ah, tá. Na casa de embaixo aí. Aham. Então, acho que eu vou... Cara, agora deu na cabeça, mano. Porque esse trator aqui, galera... Ele vai pegar praticamente na roda. Olha ali. Sim. Não, mas acho que dá pra pegar, viu, mano? Vamos lá fazer o teste, vai. Faz o teste, vai. Vixe, mano. A gente vai ter que dar uma ré aqui, galera. Vamos dar uma rézinha, deixar a carreta aqui. Vamos agora pro trator, mano. Ela tá pegando o trator pra configurar a carretinha. Verdade, mano. Ficou da hora a caixinha de ferramenta aí, mano. Acho que ficou legal, né? Ficou um lugarzinho top. Ficou, mano. O ruim daqui, galera, é que a gente tem que configurar ele tudo de novo, mano. É, esse negócio é chatinho mesmo, é verdade. Bom, agora é a hora da gente ver se vai conseguir pegar. Bom, galera, a gente põe ele aqui. Eu acho que era só isso. É, o primeiro pegou, Renan. Pronto, mano. Tá configurado? É, eu acho que é isso, mano. Eu tô meio que montando por cima dos fardos aqui, mas tá pegando. Tá montando em cima dos fardos aí? Aham. Deixa eu colocar em câmera de fora pra ver como é que tá indo. Eu tô indo, mano. Ó, mas parece que não tinha um negócio por cima da cabine amarelo? O GPS, tinha sim, tinha sim. O GPS. Ih, mano, sumiu. Eu tenho que reconfigurar ele depois de novo. É, depois eu só não esqueci de pôr de novo. Eu tenho que pôr depois. Caraca, Renan. Como é que você perdeu o GPS do trator, velho? Tá, é que eu perdi ali, sabe? É um ventavão muito forte. O cara não vai parar com a zoa dele na capota. Aí acabou levando junto. Eita, nóis. Aí complica, hein, mano. Pior que esse trem é caro, hein, velho? Põe cara nisso, né, mano? Eita, nóis. O que você fez, velho? Caraca, você deu... Você deu um peteleco no negócio, mano? O negócio sumiu, velho. O jeito ficou fio, né, galera? Bora, mano. Só vamos. Vamos ver o que vai virar aqui, o Jundir. Cara, eu achei que ia ser um serviço bem rápido, viu, mano? Mas eu tô vendo que apesar do seu autoloader, não vai ser... Eita, nóis. Não vai ser tão fácil, não. O que que deu, hein? Ah, de falar pra você, cara. Deu um peteleco no negócio ali, que ele foi longe, velho. É igual o meu? É, o trator foi longe. E eu acho que eu consigo pegar só mais um. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vamos pegar esse outro aqui? E só vamos, mano. Agora bora se bandear lá pra fazenda e ver se tem como descarregar lá, né, se vai dar altura. Tava coisando o loader ali, rapazada. Aí, ó. Vamos pegar aquele outro ali que sobrou. A gente passa pra baixo ali. Temos que trabalhar assim, galera. Porque se não for assim... É, mas aí não tem como, né, Almir? Fica batendo os fenos por aí, não sei pra onde. Aí não vai nunca. Pô, você tá recolhendo o feno ou você tá brincando de futebol com ele, velho? Não, eu tô brincando com o futebol aqui. Porque eu tô dando umas bicutas, né? Ele violenta com o trator aqui. Pô, Renato. Tô tia carme, velho. Tô tia carme faz o serviço certo, Aminho. Aí eu não tenho culpa não, Aminho. Vambora, vambora. Assim toda a santa ajuda, rapazada. É, eu tô chegando aqui no barracão já, mano. Eu vou torcer pra esse negócio da altura, viu, velho? Tô meio encabulado. Eu tô com 11 fardos aqui. É, eu tô com 16. É, porque você tá cheio, né? Sim, positivo. Fala, eu tenho uma raiva quando ele faz aquele... Aquele carregamento que coisa, mano. Aí você passa no feno e não pega. Cara, eu acho que vai pegar, velho. Aí vai pegar. Nossa, que marquinha. Meu pai do céu, velho. O que foi? Caraca, mano. O negócio cagou em cima do negócio ali, velho. Do barracão. E o coisa bugou inteirinho, mano. Sério? Aham. Sim, mas eu vou te contar, viu, mano. Tão tudo torto aqui. Eu tô batendo cena aqui. Tão da Havaiana. Tão tá complicado, mano. Não, o cara não vai ter como colocar lá mesmo, não, Renan. Nossa, até prendi o trator aqui agora, velho. Agora saiu. Bom, já terminei aqui. Tô subindo aí. Mano, eu vou por aqui, por cima, galera. Porque o Jundirzão aqui, eu acho que não vai dar conta de subir aquele... Aquele subidão lá, não, rapaziada. Então, mano, eu acho que o único lugar pra colocar vai ser naquele lugar que eu falei pra você, mano. No barracão não deu certo, não. Infelizmente. Deu certo, não? Não. Então eu vou colocar do lado do pareiro aqui, depois a gente vê o que a gente faz, galera. Sim, deixa aí por enquanto, mano. Vou fazer uma carguinha legal aqui. É, na verdade, eu vou parar mais essa ponta aqui pra não atrapalhar aquele padrão, mano. Ó, o Jundirzão subindo a 15, 14. Tá caindo muito mais, mano. Nossa senhora. Doze. Subindo aquela subidinha lá em sério, sabe? Aham. É bruto, hein, mano. Bem difícil. Eita. Tu para aí, Fardo. Tá pesado, hein. Nossa, acho que eu encostei demais. Acho que eu encostei demais no... No celeiro ali, mas eu acho que ficou certinho sim, cara. Acho que não cai não, galera. Ficou bacana? É, eu acho que eu encostei demais. Mas a hora que você for encostar aqui e descarregar, você para um pouquinho mais pra frente. Tem sim. Oi, Célio, só tem um pequeno problema, mano. Ó. Você põe o quarto do celeiro de feno, né? Aham. Só que a gente tem que atualizar o mapa, né? Sim, mas depois a gente dá um jeito, relaxa, relaxa. Ah, beleza, então. Tô chegando aí na sede, mano. Tá chegando? Deixa eu aproveitar e vou parar aqui, então. Vou ver que jeito que o Renan vai descarregar lá, galera. Pra ver se vai ficar bonitinho. Do jeito que a gente tava planejando. Cadê ele? Ó, o Maceizão tá aqui, cadê o Celio? Ele tá do outro lado, lá. É, tô esperando isso aqui. Tô chegando, amigo. Tinha karma, tinha karma. Tô esperando. Então, meu mano, eu coloquei do lado aqui, ó. Se você quiser colocar na lateral aqui, ó. Bem encostadinho, tá ligado? Nossa, mano. Você encostou literalmente, né? Sim, eu encostei demais. Aí a hora que eu fui ver, eu achei que ia cair tudo, mano. Vamos dar uma resinha aqui. É, aperta Y pra você levantar ele e você vê mais ou menos a noção, tá ligado? Aí você tem que apertar mais uma vez pra ele poder descarregar. Sim, tá ligado. Eu acho que você vai ter que ir mais pra frente um pouquinho, né? Nossa, encostou no outro, Renan. Encostou não, mano. Encostou que ele tá mexendo. Eita, por que é que ele tá mexendo? Não, mano, tá longe. É normal, pô. Cara, eu acho que você pode... Eu acho que você pode dar uma resinha. Deu, deu. Deu? Não, vai mais pra frente um pouquinho agora. Foi muito. Isso, aí eu acho que pode descarregar. Beleza, então, mano. Olha aí. Vamos ver se ficou alinhadinho. Ó. Ó, o seu tá... Ah, mano, o seu tá balançando. Porque você põe aí, encostou na calha aqui. É, encostou na calha do celeiro. É, ô, menino. Tá querendo arrebentar a calha ali do celeiro. Mas, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje aí. A gente vai ficando por aqui. E, rapazada, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês acham aí com os vídeos aí com o Facecam. Que eu tô fazendo um teste aí. Beleza? Não esquece também do likezão aí. Se inscreva no canal. E o compartilhamento é bem importante também. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui. É, é isso aí, rapazadinho. Vou ficando por aqui também, mano. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Falou e é nóis, manos. E é nóis. Tchau, tchau.